É finalização atualizada que você quer? É finalização levinha pro verão? Então vamos lá! Oi, gente! O vídeo de hoje é de finalização. Quem gosta de vídeo de finalização, me conta aqui nos comentários. Vocês sabem que eu sempre tô mudando a minha finalização, eu sempre gosto de testar produtos novos, de fazer misturinhas novas e todo vídeo de finalização eu falo isso. Eu sempre falo assim, gente, se semana que vem eu mudar a minha finalização, vocês não reparam não, porque aqui é desse jeito. E eu descobri essa finalização que eu gostei muito em dezembro, né, no final de 2017. E aí acontece que eu comentei com a Vandressa que eu tinha gostado muito desses dois produtos juntos, que vocês vão ver quais que são. E aí ela foi e decidiu testar também pra ver. E ela simplesmente amou, achou que a finalização deu super certo no tipo de cabelo dela também, que é muito diferente do meu. Então a gente decidiu fazer esse vídeo aqui, tipo juntas, né, tipo uma collab. Se vocês correrem lá pro canal dela depois desse vídeo, vocês vão ver que ela também postou uma finalização usando esses produtos. Só que aí se você tiver o tipo de cabelo parecido com o dela, você vai ver como que ela fez, né, as técnicas que ela usa. Mas vocês vão ver que são produtos iguais, mas que deram certo pra cabelos diferentes. Então a gente espera que vocês gostem, né, dessas dicas. Desde já, já deixa o seu gostei aqui. Se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, sem muita enrola, né? Eu acho que eu já enrolei aqui no início. Mas vamos lá pra essa finalização. Bom, então depois do cabelo lavado e condicionado, vamos começar a nossa finalização. Eu vou separando o meu cabelo em mechas e a primeira mecha é na parte de baixo. E eu sempre pego ele na altura da orelha, um pouco mais acima da orelha. E prendo o restante do cabelo ali no topo da cabeça. E o creme de pentear que a gente vai usar é o Multi. O Multi é um creme realmente multifuncional. Ele serve pra co-wash, pra finalizar, pra condicionar, enfim. E ele é liberado também. E é ele que eu estou usando ultimamente. E como vocês estão vendo, eu vou aplicando o creme no cabelo. E vou massageando bastante, como de costume. Vou fazendo tipo uma fitagem mesmo. Vou desembaraçando com escova também. E depois eu venho com o segundo produto, que é o gel de babosa. Ele é um produto novo, né, da Tô de Cacho. E eu confesso que ele tá sendo um dos meus queridinhos. Na verdade, essa mistura do Multi com o gel, que tá sendo a finalização do momento mesmo. Eu tô amando muito. E eu pego um pouquinho do gel e vou aplicando na mesma mecha. Fazendo os mesmos movimentos. E vocês podem ver que o aspecto do cabelo já muda. Ele já vai ficando mais brilhoso, mais definido. Porque eu sinto que o Multi, ele é bem levinho. Então ele deixa o meu cabelo muito macio, muito hidratado. E daí quando eu venho com o gel de babosa, ele já vai encorpando o meu cabelo. Deixando ele mais definido. E hidratando também, né. Porque afinal, é babosa. E como vocês estão vendo, o processo é o mesmo em todo o cabelo. Em todas as mechas eu vou fazendo a mesma coisa. Primeiro o Multi, depois o gel de babosa. Massageando bastante. Fazendo tipo uma fitagem. E eu não tenho muito costume de amassar o cabelo. Então eu vou só massageando. E aí se eu ver que precisa amassar, eu dou uma amassadinha. Pra ajudar a definir mais. Mas normalmente não amassa. E o Multi, gente, ele é um creme que rende muito. Então às vezes eu pego uma quantidade maior e o meu cabelo vai ficando muito branco. Porque ele rende muito. Claro que o meu cabelo também estuga muito rápido o produto. Mas ele é um produto que rende. Então também não precisa aplicar muito. Até mesmo porque a gente vai vir com o gel depois. E essa é uma finalização até rápida. No vídeo demorou um pouco mais. Porque eu quis fazer mais detalhadinho pra vocês. Mas no dia a dia eu faço essa finalização de uma forma muito rápida e muito prática. As últimas mechas eu sempre gosto de deixar elas menores. Como vocês podem ver, são essas aí do topo da cabeça. E elas estão em menor quantidade do que as outras. E eu prefiro porque eu gosto de dar mais atenção pra essa parte da frente do cabelo. Gente, não reparem minha voz. Eu estou um pouco gripada. Por último, eu gosto de jogar o cabelo de um lado pro outro pra deixar os caços mais soltinhos. E assim que eu termino de aplicar o produto, eu já sinto o quanto o cabelo fica leve, gente. É um aspecto totalmente diferente do que quando você usa um creme bem consistente com muito óleo. E agora vocês estão vendo cenas do meu cabelo já seco, né? Com volume e tudo mais. E o que eu faço normalmente é só aplicar um protetor térmico, secar com secador se for necessário, né? E usar muito pente garfo pra dar volume e deixar ele mais encorpado. Isso vocês já sabem, é o que eu faço sempre. E o resultado final é esse. O cabelo fica muito leve, fica definido também. E eu queria que vocês sentissem como ele fica, o aspecto que fica, sabe? Como eu disse, ele não fica pegajoso. Ele fica tão levinho, tão macio. E também com definição, né? Se você quiser. Então essa é a minha finalização do momento. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham pegado algumas dicas. E aí, gente? Gostaram de saber como que está sendo a minha finalização atualizada? Muitas de vocês estavam me perguntando o que eu estava fazendo no meu cabelo pra ele ficar mais definido, mais leve. Pra ele ficar desse jeito, né? Que ele está ficando nas últimas semanas. Então é isso, né? Está aí pra vocês. Espero que vocês aproveitem as dicas. Um beijo. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!